Oi meus amores, tudo bem com vocês? Acabei de aparecer, eu acabei de ter a ideia de filmar a nossa viagem que a gente tá fazendo uma viagem de carro que chama Road Trip e a gente tá indo para o Texas pela primeira vez E a gente já passou por vários lugares, a gente já passou, a gente saiu da Califórnia não lembro, a gente saiu da nossa cidade e aí a gente passou por Meadows na Califórnia e a gente passou por, esqueci o nome do outro lugar vou colocar aqui, a gente passou por Arizona, aí a gente foi pra Phoenix no Arizona e tinha várias cidades assim, de cidade a cidade, sabe? A gente foi fazendo pausas pra gente também a gente agora atualmente a gente tá em New Mexico e é onde se passa o filme de High School Musical porque eu não sei se vocês gravaram aqui, mas eu sei que se passa aqui em Albuquerque e eu não fumei antes pra vocês porque eu nem pensei nisso, juro gente, tava tão triste, tentando dormir no carro, enfim que eu nem filmei, mas eu vou contar mais ou menos o que aconteceu agora eu tô aqui no banheiro do Golden Curral, que é um restaurante aqui que é bastante conhecido ali no Brasil já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? enfim, quem não sei, a gente saiu de casa, era tipo 5 e meia da tarde da terça-feira aí a gente dirigiu até 1 da manhã, parou 1 da manhã num hotel lá no Arizona aí a gente parou no hotel em Arizona, a gente dormiu à noite, acordou, foi dormir mais ou menos umas 2 da manhã e acordou umas 6, aí a gente veio no Cadical, continuou fazendo a viagem aí a gente parou umas 2, 3 vezes, agora a gente parou pra comer aqui em New Mexico que aí no Brasil seria Novo México e aí agora a gente vai continuar seguindo, eu vou tentar filmar pra vocês mais onde a gente passa e etc e é, eu mal posso esperar pra contar pra vocês a nossa experiência no Texas e como vai tudo ser beijo hummm, comemos pra ummm Ralupeña papai Si eu mu ensem mua Ralupeña, posso te gan Outro a pena? não não papai você ainda me vai me dar $126 Adrien, baby! Oh, Yugita! Nesse momento estamos passando por Albuquerque, onde se passa o filme High School Musical, na verdade não é aqui, mas no filme é, então eu estou feliz, e é em New Mexico, Novo México, é a mesma coisa, mas minha querida. Gabriela? Diga oi! Diga oi! Oi, fala oi! Oi! Nossa, esse valeu para todos! Fala oi Gabi, eu vou pegar ela, pelos cabelos. Mel, fala oi, cadê a Mel? Fala oi! Fala oi! Uhuu! Uhuu! Não, olha essas montanhas, que coisa mais linda! Fala oi! 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 E é isso, eu já tenho pra falar, gente, eu estou desesperada! Eu não quero ir embora, eu quero chegar lá Eu não posso ir embora A Giovana quer me filmar e pedir com ele Sai daí Eu não posso fazer isso mais, garoto Nós vamos pegar todos esses carros O que eu estou falando? Você garoto, eu gosto de carros Eu gosto de carros Nossa, eu tenho carro Eu gosto de carros Eu gosto de carros Eu gosto de carros Por isso eu vou ficar fazendo graça Porque vai me dispersar a morte Papai soltei Que te parla Ela só sabe falar isso em espanhol Ela vai para o México e vai Que te passa Eu estou porra no espanhol Que te passa banheiro Hermano Hermano Que te passa Eu estou porra no espanhol Eu estou porra no espanhol Eu estou porra no espanhol Seguro? Hermano, você está segura? O que te passa? Eu já tenho seguro no meu carro Desculpa, ela vai conseguir Bom dia Bom dia para quem dormiu Uma hora, gente Dez 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 Chegamos no hotel Olha a B Enfim, depois eu mostro o quarto pra vocês Eles estão dormindo ali do lado E eu vou aproveitar de descansar um pouco também Beijo Beijo Oi meus amores, acabei de tomar banho Ops, falei alto demais Eles estão tudo dormindo, menos eu e meu parceiro aqui Baby Vida Minha fé doi, gente Enfim, menos eu Eu e ele somos os únicos acordados Minha mãe saiu pra ir no mercado E é Eu tô fazendo o que? Não sei, gente, tô assistindo no YouTube Tô vendo Coisas sobre o Tom Holland Porque ele é tipo Ele é meu crush supremo E é isso, gente É quantia coisa, novidades eu mostro pra vocês Meu companheiro, gente Meu companheiro de ficar, cortar Ele Olha Olha o tamanho já Olha o tamanho dessa criança Oi 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 Olha como ele não tá beijado sem mim Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Não interessa pra você, palhaço Ok Bye Bye Galera Bye Tô olhando pra mim Isso é melhor, né, mano? Ai, meus amores, eu acabei de acordar Tá todo mundo se arrumando ali E esse neném tá aqui E a gente vai comer E eu comei lá fora pra vocês Eu dormi pra caramba Mas merecia Aqui no hotel Vamos sair E vamos pegar Robinho e Zéle E a gente vai comer E eu vou fumar lá pra vocês Coisa feia Olha Coisa feia chegando já Ai, corre, corre Chegou, chegou Você não soube nem uma bebida? Não A rua Ei, gente Ei Ei A pamana, a pamana aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, filho, aqui, ó Olha aqui, ó Não quer sair Não quer sair, mano Oi, gente, gente Acabei de pegar a comida Olha aqui, um busquei Calta cheio A gente tá aqui bem Atrás Qual é o meu favorito super-heróico? Com Marvel Captain America O meu era o Captain America O Spider-Man, tipo, Tom Holland Vem para Marvel E, por favor, é o meu favorito Gente, olha esses brinquedos A parou de girar Mas ele tava girando Igual um louco Cara, eu quero ir Vem para ver você Vem para mim Eu tirou Sim Pode botar ela? Ah, vira da mim Vira Ah, não dá para tirar Essa eu não consigo Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 O banco mexe Ah, meu Deus Ah 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 Eu não posso cair! Ah! Mata, mata! Ah! 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 Mata! Mata! Mano, eu senti alguma coisa na minha cabeça! Ah! 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 Acabou ainda que a gente pagou por isso! Pagou pra sofrer! Só a gente, minha amiga! O banco mexe ainda! Para, para gente! Eu tô com medo! Eu fecho o olho só, tia! Ah! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tá morrendo! Não! Eu não quero mais! É só quando você morrer! Que bem desse meu cabelo! Ah! Não, você entra! Eu quero! Eu amei! Não, às vezes eu me assustou com a Giovanna, porque ela grita! Eu quero um dia de volta, Brasil! Eu quero um dia de volta! Gino! Achei! Achei! Amei! Ah! Ah! É chovona! Ah! Ah! Não, não, não! Say hi guys! Don't forget to subscribe to my channel! Ah, 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 ah Tendo da moto, hein, gente Então vamos lá Foga, Gabi, acelera Acelera Cabe aí, Stag O que? O que? O que? Eu estou aprendendo lugares! Parabéns! Estafou! Estafou mesmo com você! Estafou mesmo! Eu gostaria que você me chamou! Estafou mesmo! Eu me desejava ter... Você estáастizando? Mas o resultado vai ser um tipo de armas... O que você está fazendo aqui? Tchau, tchau. Tchau.